Realmente eu não sei como começar esse vídeo, novamente um moçambicano é cancelado pelos brasileiros por diversos fatores Único vídeo, mas por diversos fatores, vamos abordar aqui esse assunto né Eu não queria fazer um vídeo desse, eu não queria comentar sobre esse assunto Eu acho que o nome do rapaz é Carlton Pedro, moçambicano que faz vídeos fazendo vlogs lá em Maputo Mostrando alguma realidade e tudo mais, como a gente sabe, diversas vezes, normalmente eu faço vídeos para falar sobre isso Não vou estar em cima do muro, vou deixar aqui alguns pontos, o que eu acho, vou deixar aqui alguns pontos também Por que os brasileiros estão a atacar, porque tem muita gente que está entrando na onda de atacar e não sabe por que Lá vai, tem muitos vídeos na internet, antes da gente começar esse vídeo aqui, eu assisti diversos vídeos Pensei em fazer um cliente, mas depois falei não Ele fez um vídeo, que inclusive, dois dias depois dele ter gravado, muitos inscritos me pediram para mim reagir a um vídeo Eu ouvi um comentário a tempo e pedi o título do vídeo Cara, eu fui pesquisar o vídeo, são 17 minutos, onde ele compara o Brasil e Moçambique E nessa comparação, tem diversos, como é que eu vou falar? Tem diversas conotações, ah, estereotipada né Ele reforçou muito o estereotipo que o Brasil tem mundo afora Não sei se ele tirou isso da onda, eu não faço ideia Não faço ideia, mas uma das coisas que ele falou é que Brasileiros só comem feijão, é basicamente isso né, isso é um resumo Brasileiros só comem feijão, brasileiros dormem de sapato Dormem de sapato sim, as mulheres brasileiras andam seminuas Faz uma comparação de cultura, nada a ver meu parceiro Mas vamos lá, são preguiçosos Disseram que os brasileiros são preguiçosos, eu não entendi também essa parte Mas depois ele fez um vídeo pedindo desculpa que já não está mais disponível no YouTube Porque todos os vídeos relacionados a isso que ele postou no seu canal Sumiram, entendeu? Tentei fazer um griete e quando eu liguei as câmeras o vídeo já tinha sumido Então eu falei, vou esperar um pouco para depois comentar Bom, o que eu acho? É impossível alguém que tenha 100 mil inscritos não saber sobre o Brasil Ainda sustentar esse estereotipo, entendeu? Principalmente estereotipo de comer feijão De andar seminu, entendeu? Você agora me fala, não, ele conhece o Brasil A partir da TV, não é justificável, cara Ele tem dois ou três canais Que na minha opinião são canais que lhe sustentam Um deles tem mais de 100 mil inscritos E é impossível alguém ter 100 mil inscritos brasileiros E não saber sobre o Brasil Não saber o que é estereotipo, o que é real É inaceitável, entendeu? Inaceitável Então, esse ponto está ultrapassado Não vamos justificar que ele conheça o Brasil A partir da TV Todo mundo que grava vídeo para os brasileiros Tem a obrigação de saber quem é o seu público Porque a gente basicamente faz um vídeo mostrando a nossa realidade E outra coisa que um dos youtubers moçambicanos Que está na diáspora, que está ali no Brasil Falou, que me chamou muita atenção É sobre a questão da bajulação Muitos youtubers aqui em África Crescem bajulando o público Eles vivem bem, mas depois vão mostrar uma realidade paralela Talvez do vizinho Ou de um parente que está lá No interior E fazem aquilo Contam aquela história como se fosse da primeira pessoa Então, é bajulação aos brazuca E uma coisa que também esse mesmo youtuber falou É sobre a questão da atenção Que esses youtubers que fazem bajulações Que mostram só precariedade Recebem do público Recebem muita, mas muita atenção Entendeu? Tá bom Agora, vamos lá aqui No vídeo dele de perdão Ele pediu perdão, tudo feito Tá bom Só que muitos youtubers Principalmente moçambicanos Estão a lhe atacar também É um ataque Basicamente É um ataque Estão a lhe atacar também Porque ele pediu desculpa De uma forma arrogante Não, me desculpa Só que vocês brasileiros também Quando falam da nossa África Cara, jura? Jura? É assim Quando um youtuber se... Automaticamente Todos os outros também vão se ver no mesmo buraco Eu acho que aí Os youtubers moçambicanos Têm que aprender Que não se cospe no prato Onde você vai comer Não se cospe no prato Onde você está comendo Entendeu, rapaz? Porque É muito doloroso Para o público que ajuda Principalmente Moçambicanos Recebem muita Mas muita doações Do povo brasileiro Então onde é que o Brasil Tira esse dinheiro? Se já que o povo brasileiro É preguiçoso Onde é que o povo brasileiro Tira esse dinheiro? Naquele lugar? Não, né? Então Aí acho que ele pegou pesado mesmo, rapaz Acho que o vídeo inteiro Pegou pesado, né? Porque se a gente se meter na posição Se a gente se meter na posição De brasileiro Ou a parte dos brasileiros Conhecem a África Conhecem Moçambique Conhecem Angola Com os vídeos Que são postados na internet Principalmente Pela TV Que a mídia mostra E vamos lá Vamos deixar de parto Que a mídia mostra Porque a mídia é muito convencional Só que Só que os influenciadores Que seriam mediadores Ações de coisas reais Isso é triste No ponto mais crucial Então é importante a gente ressaltar Que tudo que os moçambicanos Cara Não importa A cultura do outro Você não tem direito Aí fica complicado Aí fica complicado É preciso a gente ter discernimento Quando estamos a falar de uma cultura Devemos levar em conta Que tem pessoas que acreditam naquela cultura Que aquilo seja certo Por exemplo Que a diferença de cultura Entre o Brasil Apaguei sim Vamos ver aqui Quantos canais Ele detém Calto Pedro detém Um, dois, três canais Que na minha opinião São grandes Africanidade Calton Pedro Que é onde ele tinha postado O vídeo Da Barbária Calton Pedro Sem filtros Cara Ele tem Um canal De 139 mil Inscritos Tem um canal De 4 mil Inscritos E tem um outro canal De 24 mil Inscritos E todos Os inscritos Deles Somando tudo isso Aqui Isso vai dar Aí uns 160 170 São todos brasileiros Entendeu São todos brasileiros Eu acho que acredito Que o Instagram dele Também Está repleto de brasileiros E ele não tinha Que ter dito Essas coisas Agora está A ser cancelado E é complicado Fala do Brasil Só quem é brasileiro Esse é um lema Que a pessoa Deve levar em consideração É um lema Que a pessoa Deve levar em consideração Boa família Eu não queria ficar de fora Falando sobre esse assunto Mas Queria ficar No final Para as pessoas Não prestarem muita atenção No que eu estou dizendo aqui Eu acho que os moçambicanos Têm que ter aprendido Já com Aurelio do Rosário Sobre Aquela situação Dele todo Lá no Brasil E tudo mais E pelo visto Aqui Calton Pedro Tem uma vida boa Viaja de voo Voo regionais Entendeu Tem voos regionais O cara Ele faz vídeo De funerais O cara Ele viaja De voos regionais Entendeu Come churrascão Então Você vê que Eu não sei Por que Que o cara Vai complicado Novas cadeiras O cara compra a cadeira No correio Quer dizer que ele tem Ele tem uma vida Tem uma vida Tem uma vida boa Comparando com a realidade Dos moçambicanos Na verdade Eu não consigo Tancar Como é que os brasileiros Mesmo vendo A questão Da qualidade Dos vídeos De muitos youtubers Que fazem vídeo Mostrando precariedade E se metendo Na primeira pessoa Ainda se acreditam Não consigo entender Não consigo entender A culpa disso tudo São dos influenciadores Não é culpa do público É culpa dos influenciadores Porque até Eu acredito Até certo ponto Acreditei Entendeu As imagens dos youtubers Moçambicanos Aqui em Angola Também Está nesse nível Ele gosta muito De mostrar precariedade Eu vi um Influenciador gigante Não vou falar Aqui o nome moçambicano Que falou Ele frequenta muito Angola Falou sobre essa questão Tem hábito De tentar mostrar Sempre a coisa ruim Coisa ruim Coisa ruim Entendeu Deixa a coisa ruim Para mídia Você trata De limpar a imagem Do país O país não está bom Então você vai tentar Reforçar mais Na coisa negativa Fica complicado Mas parceiro É assim Escreva no canal Ative o sininho das notificações Não esqueça de partilhar O vídeo com pessoas interessadas Eu vou fazer um outro vídeo No canal 41 Onde eu acredito Que eu vou pegar mais pesado Se você quiser saber Minha opinião sincera Basicamente Aqui eu não dei opinião Basicamente Esse vídeo Não foi para dar opinião Foi para esclarecer O povo Que não está a entender Por que ele está sendo cancelado Eu vou dar minha opinião sincera Lá no canal 41 Entendeu Então Lá vai ser mais pesado E brutal Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Nos vemos na próxima É isso aí Tchau